Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo um vídeo diferente pra vocês, dessa vez tô trazendo Call of Duty Mode Warfare 2 galera Isso mesmo, eu quero trazer o modo história desse jogo aqui pro canal e eu vou trazer primeiro esse vídeo aqui Se vocês gostarem desse vídeo, tiver bastante like, bastante comentário falando pra mim trazer o modo história completo Eu trago, eu vou apresentar o vídeo pra vocês aqui Não esqueça de se inscrever no segundo canal que eu criei, o canal Reserva Cobra Games Brasil 2 Galera, é o primeiro link na descrição desse vídeo, clica lá pra dar aquela força galera Que vocês vão ajudar muito Então eu tô trazendo aqui galera Call of Duty Mode Warfare 2 pra vocês pra apresentar o jogo Eu quero bastante trazer o modo história aqui pro canal, mas vai depender de vocês Se vocês quiserem que eu traga o modo história, deixa bastante like nesse vídeo aqui, bastante comentário aqui, beleza? Que eu vou entender que vocês gostaram e deixa nos comentários aí que vocês querem que eu traga mais vídeo do Call of Duty aí do modo história, beleza? Então vamos lá pra campanha Vamos para a campanha e vamos começar aqui, onde que começa? É, aqui, beleza, aqui, isso aqui Vamos no normal, né? E vamos para a treta, velho Vamos começar aqui, espero que vocês gostem galera do Call of Duty, eu quero bastante trazer pra vocês e vamos lá, velho Vamos que vamos Só lembrando que ele tá totalmente dublado em português, mano Com velocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou-se o Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força pra ser o baluarte contra a opressão O ataque nazista vai ser o nosso maior teste, mas com nossos aliados precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo Da hora, velho O gráfico tá muito bonito desse jogo, velho Olha os bombardeiros Mó treta, velho, mó treta, vamos lá, mano, vamos lá Estão recrutando, né, o pessoal aí Esse é o, se não me engano, é o protagonista E eu ainda não joguei, hein, galera Vai ser, é... Eu só dei uma olhadinha meio que por cima, mas não joguei ainda Beleza Começou Olha o grafo Olha o grafo Olha o grafo Olha o grafo Eu odiavo o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo Ele vive arrumando confusão Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego Da hora O Aielo é o veterano Mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira Vamos deixar mais interessante São Miguel, santo padroeiro dos soldados Ele me protege desde Catherine Zuzman, três vezes em dez segundos E ele é todo seu Eu não sei Ah, sempre dá pra amarelar Eu aposto no Zuzman Tá Tô dentro Não quero nem ver Cronométrico quando eu mandar Voltando pra minha história Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana Que gráfico, velho, meu Deus É o que dá quando se aproveita de um aproveitador Agora Eita porra Você se levou a crédito Aí ela tinha disposição de dois homens A mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus Não foi o que ela disse ontem à noite E era racista feito seis Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você Vou conseguir coisa melhor Um troféu real, vocês vão ver Boa sorte com isso A instrução é às 18 Vamos nos atrasar Fica conversando aí, ó Com brincadeira Deixa comigo, Daniels Não se preocupe A instrução vai começar Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson Ele é um amor Você acha que é especial, hã? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês Não o nosso almoço, Sargento O almoço tá garantido Olha a boca, Azuzman Comigo! Mano, esse maluco parece aquele carinha do Transformer, né, mano? Aquele comandante lá do Transformer, né, mano? Do filme Transformers Primeiro a Normandia Depois o Reno A gente consegue Mano, esse Sargento parece mesmo, velho Que eu queria do Transformer Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, velho Esquece de deixar um like aí pra ajudar, hein, mano? Vamos lá Olha que da hora Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia E reverter a propagação da agressão alemã Que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos Que da hora, velho Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio mundo Isso é uma guerra Se vencermos O nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato Por incontáveis gerações Será? Estou falando de glória, cavaleiros História verdadeira O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin Mano, olha esse gráfico, velho Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos Eita gota Mano, da hora, velho Da hora, da hora, mano O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson Vive mantendo ele a correia curta Mas se o Pearson escapulir O prejuízo é de todos Olha isso, mano Na boa, mano Eu não me canso de pagar um pau para esse gráfico Eu queria ser como você Desde que aprendi a segurar um fuzil Sempre foi difícil me sair melhor do que você Mas não vou deixar de tentar É agora ou nunca Cá? Ei Eu queria estar voltando pra ela Espere até chegarmos em Paris Parece um longo caminho Lembrem-se Nada de trinfeiras na praia Vocês têm que avançar Precisam ficar abaixados e não se amontoar Se seguirem seu treinamento Vão sobreviver Tenho orgulho em liderar vocês a batalha A qualquer hora Em qualquer lugar Que da hora Dia D 6 de junho de 1944 Parece assustado, soldado Não, senhor Pois deveria Vocês estão indo... Mas é claro É uma guerra Nossa, velho Estão sendo atacados Eita Cuidado Nossa, velho Estão sendo bem recebidos, velho 360 metros Vamos ter que recluar Caramba, mano Você vai nos levar Acho que derivamos Não vejo pontos de referência Ouviu, tenente Velocidade máxima Caramba Nossa, mano Que treta, velho Cacete 183 metros 20 segundos Caramba, mano É o plano Chega no quebra-mar Confessor, James Leve uma galória Até o arame Rápido Se prepara, pessoal Lá vamos nós Baixa a rampa Não tem cobertura Não tem cobertura Vai uma hora Vem, cacete Baixa Nossa Eita Eita Que arregaço Tá Tá todos indo pro saco, velho Nossa, velho Vocês viram isso, mano? Abaixa a cabeça E continue andando Vamos se abaixa Aqui Estou tentando achar o botão Para se abaixar, galera Peraí Sei lá Se abaixa Ou vai correr Que nem um doido Nossa, o maluco Ainda está meio Né Ah, é aqui Que se abaixa Eita Chega o gobelone Lá tem o gobelão Beleza Nossa É, Deus É pra isso que você treinou Agora pega aquele torpedo Caramba, velho Você consegue Sim, senhor Sim, senhor Estou com medo, senhor Jesus Caramba, que treta Que treta, velho Vamos lá Vá até o quebra-mar Beleza, eu vou Mas como Mas como Nossa, velho Não consigo ver ninguém Para atirar, mano Estou muito longe Vá até o quebra-mar Eu encontro você lá 30 metros Vamos lá Vamos lá Vai, mano Estamos quase lá Eita, que treta, velho Puxa isso Explosão Nossa, velho Nossa, velho Vamos, vamos, vamos Vamos pra treta, velho Minha acessibilidade do mouse é que está muito grande, mano Peguei Deixa eu diminuir mais um pouco A acessibilidade aqui está muito grande Boa, diminui Aonde? Boa, boa Peguei pelo menos dois lá de cima, velho Boa, moleque Meu Deus do céu Jogo demais Jogo nada Vai, desce, desce Ai, caramba Boa, boa Vamos, time Vamos, time Opa, vou pegar essa O time aqui, ó Cadê F, né Só que a mira dela é ruim Mas vou com ela Dá pra pegar isso, não? Eu queria Essa ferida Essa ferida está bem feia Aqui, toma Valeu Valeu, chapa Ah, é o seis A gente tem que apertar o botão seis Pra recuperar o sangue Bom saber Muito bem Aqui vamos nós Boa, boa, boa Velho, que treta Mano, recarrega Tá cibata Boa, primeiro na cabeça Tem um tanque ali, mano Eu quero munição, velho Como que eu pego munição? Preciso de munição, velho Cadê tua arma? Não, não, não Ai, viado, não Apertei errado Foi mal Apertei errado, time Desculpa Desculpa Desculpa, time Fumaça Pra gente poder passar, né, irmão Tem nada aqui? Não entorno nessa calma Deixa eu passar a fumaça Que eu joguei, né Porque eu sou um inútil E joguei a fumaça, né, velho Agora eu vou Abaixa aí, parceiro Não dá pra avançar com essas metralhadoras Atirando em nossa posição Só um fio Vai, recarrega, mano Três dias pra recarrega, velho Toma na cabeça Nossa, matei dois Pelo preço de um, velho Aonde? Alguém morreu Eu tinha que ajudar alguém É isso? Da onde? Derrubei um, velho Um eu sei que foi Mano, demora demais Pra recarregar essa arma Ah, velho Quero outra arma aqui Préstimo Outra arma Essa aqui não Ah, agora sim Agora tá falando a minha língua Vamos ver se tem alguma coisa aqui Peguei alguma coisa No momento Desencontro Corre, corre Cadê meu time? Cadê meu time? Não dá pra ir por aqui? Não, não dá Isso aí Pode desprepar tudo Não sobrou nada Não até o topo Caramba, que treta, velho Daniel, susta aí Aqui em cima Vamos subindo Não dá pra ir por aqui Carrega Nossa, tiro demais Que vai de uma vez só Aonde? Aonde? Vai, usa o remédio Remédio Tem um cara por ali Mano Baixa, baixa Velho Que zica, mano Sem arma, mano Aê Também não tem munição, velho Dá pra alguém me dar munição? Como que pede munição? Não tem munição de arma nenhuma Vou ter que voltar e procurar munição Aqui, ó Tem arma sua? Dá sua arma Aê Tem arma sua? Não precisa de arma De arma não De munição, velho Beleza, agora sim Agora eu avanço Vamos avançar, time Tem um cara ali, ó Carrega, vai Carrega Boa Toma na cabeça Vamos, time Vamos, time Vocês estão só dependidos em mim, é? Me espera não, fi Vai, me vai Tá bom Só que essa arma aqui é uma merda Jogando granada Explode granada Cheguei Morreu Abaixa Morreu Rápido, rápido Morreu Minha munição está acabando, velho Granada 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 Toma Toma Estou ali Comigo é assim, velho Não, não, vai, vai Ah, velho Primeiro eliminado Ok, o bunker está vazio Vamos Está morrendo todo mundo, mano Peguei O de tablet Tá, para que é para usar ele Tem que ir lá, velho Mano, eu estou quase morrendo Calma Calma O que foi, você quer Você é médico? Não sei, não dá para entender direito Por que eu tenho que ir na frente? Como que joga a fumaça? Arremessando granada Como que joga a fumaça? Fumaça Agora sem a fumaça Fumaça Beleza Eita Tá cego é? Tá cego nada Você vai ficar só aí? Vai, mete os caras Morreu Sai daí Nossa, que é gigante Vai, recupera Vai, eu dou cobertura aqui, meu parceiro Deixa eu dar uma explorada, né, mano? Eu preciso encontrar Preciso encontrar medicamento Essas coisas pra mim aqui, calma aí Se vocês estão de boa, eu não tô não Vai aqui, ó Achei um Se vocês estão de boa, meu parceiro Eu não tô não Tô precisando de remédios O quê? Vai destruir Ah, não tem nada Vamos lá Beleza, vamos jogar só mais um pouco aí Antes de encerrar Também dá A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar Continuem A artilharia tá atacando nossos navios Sim, senhor A arma não é tão boa não Ela demora demais pra matar Lançando granada Não Granada Vem o kit de primeiros socorros Recarrega Ixi, onze tiro Tênios, vem o kit de primeiros socorros Vamos explorar aqui, né, mano Nossa, essa arma é da hora, hein, véi Tem munição aqui? Não Vou avançar Eu não morri não, viado Morreu Morreu Sete tiros, velho Morreu Toma Morreu Mano, tá muito da hora, velho Então me dá, caramba Cadê esse? É hein? Preciso de um kit Ah, é o N que pede O cara fala Kit de primeiros socorros Mas não me dá, véi Beleza, vamos pegar essa arma dele Deixa eu só dar uma explorada aqui Pra ver se tem munição Vamos lá Bom, munição é sempre bom, né, véi E agora? Tem que ir pra lá Ô, viado Não sei, surgiu o fresco Toma Tem mais um Toma Recarrega, recarrega Boa, matou Finalmente, né, time? Eita, bichão Vou deixar essa daqui, ó Vou pegar essa daqui, mano É a de fogo, né? E agora? Pra onde eu tenho que ir? Pra lá Até matei todo mundo Até o amigo Nossa Tomei só um na fusa, velho Cara, eu torrei todo mundo Até o parceiro ali, o amigo Vamos guardar esse aqui Muda pra secundária Valeu, agora eu tô bem Boa Sai, velho Sai, velho Sai, velho Sai, velho Jogando granada Lançando granada Alemão se mexendo Alemão se mexendo Alemão se mexendo Então galera Vamos encerrando por aqui, galera Pelo amor de Deus Só queria trazer pra vocês aqui Se vocês quiserem que eu traga O modo história aqui completo, galera Continue trazendo uma série Que eu comece a fazer uma série Desse jogo aqui Deixa aí nos comentários Call of Duty Modern Fire 2 Tá muito da hora Vocês viram o gráfico Tá muito bonito Tá tudo show de bola, né? Então deixa aí nos comentários Se vocês quiserem eu trago Muito obrigado por tudo, galera Valeu Falou Tamo junto Falou É nóis Porque eu fui Vamos indo, amigo Tchau 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 Tchau